Salve Maria, amados irmãos, nós estamos começando a nossa novena Maria Passa na Frente, estamos começando também a nossa semana, hoje é segunda-feira e eu desejo que todos os nossos dias sejam abençoados pela Santíssima Virgem Maria, ela que passa à frente e nos apresenta ao Seu Filho Jesus. Hoje também damos início ao novo ciclo novenário, hoje é o primeiro dia deste novo ciclo e nós vamos rezar por nossas famílias. Todos os dias nós recebemos milhares de testemunhos, pedidos de oração e o nosso grupo dos Filhos de Maria não para de crescer. Eu estou aguardando o seu telefonema, sua participação, quero que você ligue para mim 11 4200 8080 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 11 91300 9207. Estou esperando a sua mensagem, a sua foto, seu testemunho e a sua intenção, porque eu quero mostrar você também aqui no nosso telão, no nosso programa. Vamos agora conhecer um dos testemunhos que chegam até nós. Me chamo Caetana, moro no Rio de Janeiro e estou aqui para dar meu testemunho. Pegando o convite, eu, meu neto e minha filha e meu esposo, graças a Deus, pegando leve, ficando muito bem. Bem, estamos aqui contando a história na glória divina. Nós temos muita alegria pela minha vida, pela todos vocês daí, que vocês são as pessoas maravilhosas, amadas. E o Padre Juarez, eu amo ele. O Padre Lúcio Sesquim é um filho que eu tenho, eu tenho certeza que ele é o meu herói da minha vida. Primeiro Deus, depois eles, com as orações deles que nós assistimos. Não tem outro canal para nós assistir aqui em minha casa. O canal que nós assistimos é só a Rede Vida. Obrigado, Rede Vida, por você existir. Glória a Deus pela graça, alcançada pelo testemunho lindo. E hoje vamos pedir assim, Maria, te peço paz e harmonia na família. Este é o tema do nosso programa. Maria nos ensina que a família é sagrada. Vejam, ela segura a mão de Jesus e a outra mão está estendida para nós e somos filhos amados. Vamos pegar nessa mão bendita espiritualmente e começar a rezar assim. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, passa a frente das minhas finanças. Maria, passa a frente das minhas fontes de suprimentos. Maria, passa a frente das pessoas com quem eu tenho que lidar para obter o meu salário. Maria, passa a frente para que eu não coloque o dinheiro no lugar de Deus. Maria, passa a frente para que as preocupações exageradas sobre o que comer, o que vestir, onde morar e o que possuir, não desvinha o olhar da eternidade. Maria, passa a frente para que eu deixe passar o que passa e abraçar o que não passa. Maria, passa a frente para que eu acumule tesouros lá no céu. Maria, passa a frente para que eu não desperdice o que Deus me dá a todo instante de maneira tão generosa. Maria, passa a frente para que eu não peque pela corrupção, pela ganância e pela avareza. Maria, passa a frente para que eu vença a tentação do poder, prazer e possuir. Maria, passa a frente para que eu saiba socorrer os necessitados que Deus coloca no meu caminho. Maria, passa a frente para que nunca me falte o necessário para o dia a dia. Maria, passa a frente do dízimo que devolvo na minha comunidade de fé. Maria, passa a frente da minha contribuição para as obras de evangelização. Maria, passa a frente para que eu não fique preso a dívida alguma. Maria, passa a frente para que eu consiga honrar com meus compromissos. Doce Mãe, passa a frente. E agora rezamos assim juntos. Maria, passa a frente e vai abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa a frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. E agora, amados irmãos, vamos juntos ouvir o Santo Evangelho. A Palavra de Deus O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, É inevitável que aconteçam escândalos. Mas, ai daquele que produz escândalos, seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti sete vezes num só dia, e sete vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os irmãos, nós cristãos temos a obrigação, sim, não é só um convite. Se queremos ser cristãos verdadeiros, somos obrigados, sim, a perdoar. Porque nós, não sejamos hipócritas, nós pecamos. Aquele que diz que não peca, mente. Nós pecamos, muitas vezes. Até aquela pessoa que pensa que não peca, ela pode até se enganar, mas peca. Nós devemos fugir do pecado mortal, mas os pecados veniais, eles acontecem ao longo do dia. Por isso, precisamos sempre procurar o sacramento da confissão. Se nós quisermos viver com os nossos irmãos bem, em harmonia, precisamos perdoar. É uma condição imprescindível para que o Pai, nosso Deus, também nos perdoe. Mas Jesus quer também que evitemos escandalizar. O escândalo é algo terrível. E Jesus se preocupa, principalmente, com os pequeninos. Quem são os pequeninos, os fracos na fé? São aqueles irmãos que ainda não estão enraizados na igreja. Aqueles que estão sendo acolhidos. Os que ainda não têm uma maturidade da fé. Ai daquele que provocar escândalos, que fragilizar a fé dessas pessoas. Não sou eu quem digo, é Jesus quem fala. Façamos todo o possível para não promover escândalos. Se alguém pecar contra nós, pratiquemos o perdão, reflitamos. Do mesmo modo, como eu devo perdoar, eu também vou pedir perdão para Deus. Quero ser perdoado? Que eu perdoe também aquele que me deve alguma coisa. Amém. Vamos agora partilhar as intenções. Três serão também lidas no ar de pessoas que enviaram através do nosso site, pela vida.redevida.com.br ou do nosso WhatsApp 11-91300-9207. Escreva para mim também, primeira intenção, Elisandra Lazarine de Souza, de Guarará, Minas Gerais. Que Jesus e Maria abençoem sempre a vida de todos vocês da Rede Vida, pelo bem que fazem ao transmitir os ensinamentos e amor de Deus. Elisandra, que Deus abençoe também a todos nós, que vocês também que são telespectadores, muito obrigado por permitir que entremos na sua casa. Segunda intenção, Silvane de Fátima Pereira Teixeira, de Lavras, Minas Gerais. Maria passa na frente da minha vida e me conduz pelo melhor caminho. Amém, Silvane. Vamos rezar por você. E a terceira intenção é da Aline Silva Lourenço, daqui de São Paulo, capital. Peço orações pela minha família e pela minha gestação. Vamos rezar com todo amor, Aline, que seu filho venha com muita saúde. Agora, amados irmãos, começaremos entoando o Magnificat, que foi recitado pela própria Virgem Maria. Depois, rezaremos também uma saudação a Nossa Senhora, ou seja, uma Ave Maria, e um glória a Santíssima Trindade. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações vão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bênçãos, seus famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos esta Ave Maria, entregando nossa vida aos cuidados da Santa Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E por intercessão da sempre amorosa e gloriosa Virgem Maria, desça sobre você e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, vocês sabem que a Rede Vida de Televisão é uma das maiores redes de televisão católicas do mundo. Mas eu gostaria de explicar o que isso significa na prática. Quer dizer que somente em canal aberto, gratuito, nossa programação chega a todo o Brasil. Há mais de 1.500 cidades. Desde aquelas cidades pequeninas, até as grandes, as metrópoles. Cidades, muitas vezes, em que a igreja não consegue estar presente através de paróquias, ou mesmo através de capelas. Os sacerdotes não conseguem chegar. Infelizmente, essa é uma realidade em nosso país. Mas daí nasce a importância deste canal de televisão. Nós levamos a igreja para dentro dessas casas. Eu, Padre Lúcio, entro nesses lares abençoados todos os dias. E nós levamos fé, levamos valores, informação, e uma programação feita com todo o amor diariamente. É por isso que eu convido você a nos ajudar a fazer a sua doação, fazendo parte dos Filhos de Maria, ajudando o projeto Juntos pela Vida. Ligue agora mesmo para 11-4200-8080 ou acesse pelavida.redevida.com.br. E eu aproveito para agradecer pessoalmente três novos Filhos de Maria, que se tornaram benfeitores através da nossa novena Maria Passa na Frente. Maria Fernanda de Oliveira Santos, Saraiva Lima, daqui de São Paulo, capital. Terezinha, aparecida Leman Graneman de Andrade. Otacílio Costa, Santa Catarina. E Agadir, aparecida Cardoso. Folkini, de São José do Rio Preto, São Paulo. Obrigado. Que Deus abençoe. Convido todo o Brasil também. Participe do grupo dos Filhos de Maria e do Padre Lúcio Sesquim. É gratuito, no Telegram, um grupo em que eu envio mensagens, vídeos e nós vamos nos comunicando ao longo do dia. Aponte a câmera do seu celular para o QR que está aparecendo na tela ou ligue para 11-4200-8080. E aqui, na novena Maria Passa na Frente, todos os dias, queremos fortalecer nossa fé e mostrar que você também pode confiar na intercessão de nossa mãe. Veja mais um testemunho que recebemos. Salve Maria, Padre Lúcio. Salve Maria, Rei de Vida. Eu me chamo Elisabete Amaral. Eu moro em Belém do Pará. Hoje eu venho aqui compartilhar com os meus irmãos as maravilhas que Nossa Senhora fez na minha vida e continua fazendo. Ano passado, em 17 de outubro de 2020, eu engravidei. Meu filho se chama Salomão. A medicina me deu 10% de chance por engravidar com um tratamento. Mas eu não tinha condição de pagar um tratamento de fertilização e clamei aos pés de Nossa Senhora e dos arcanjos que me dessem a graça intercedessem por mim e eu engravidei. Porém, na minha primeira ultrassomorfológica, deu um risco grande do meu filho ter síndrome de Down. E naquele dia, parece que o mundo caiu na minha cabeça. Procurando os canais na televisão, eu me deparei com a novena Maria Passa na Frente. No momento que o Padre Lúcio orientava e nos ensinava que Maria dava as mãos para nos guiar até o caminho. E naquele dia, e todos os dias até hoje, eu clamei Mãe, passa na frente. Eu repeti o exame com cinco meses. Mas a minha segunda morfológica já não apresentava risco para síndrome de Down. Porém, o médico não podia descartar o primeiro exame. Mas apresentou um afunilamento de colo de útero no qual eu poderia ter um aborto a qualquer momento. Mais uma vez que ela manda aos pés de Nossa Senhora eu pedi, Maria, Passa na Frente. Repeti o exame e a médica pediu para eu virar todas as posições possíveis, não acreditando no que estava vindo. Pois eu não tinha mais afunilamento de colo de útero. O meu útero ficou melhor do que quando eu engravidei. Tive também Covid com sete meses de gravidez. Maria intercedeu por mim pelo meu bebê, não deixando que nada de mal acontecesse com nós dois. Nem uma sequela aconteceu. Meu filho nasceu no dia 3 de junho de 2021, no dia de Corpus Christi. Super saudável, pesando 4,90 kg. Chama-se Salomão, uma milagre na nossa vida. Eu só tenho a agradecer a Rede Vida, agradecer ao padre Lucio Sesquim, porque ele não só fala de Maria, ele transmite Maria. Obrigada. A vitória é nossa, Rede Vida. Salve Maria. Amor. Gratidão é tênue. E você também faz parte dessa história. Cinco anos juntos. Juntos pela vida. Que maravilha receber e conhecer essas histórias. A cada dia, nossa corrente de oração vai ficando mais forte e poderosa. E eu acredito que a qualquer momento é o seu testemunho que eu vou receber, me contando que o seu pedido foi atendido. Eu espero sua mensagem, a sua história. Envie para 11-4200-8080. Ligue agora. Ou para o nosso número exclusivo do WhatsApp, que é 11-91300-9207. E agora vamos concluir a nossa novena com esperança. Vamos rezar com a graça do Senhor Jesus, o Santo Terço, ao vivo às seis da tarde. Amanhã teremos também a nossa novena Maria Passa na frente, a partir das oito e cinco da manhã. Envie suas intenções para mim. Pode ser através do site ou do nosso WhatsApp, que estão aqui na tela à sua disposição. No próximo programa, rezaremos pelo trabalho. E eu ficarei muito feliz se você nos seguir nas redes sociais. Padre Lúcio Sesquim e Rede Vida. Deus te abençoe. Salve Maria! Salve Maria!